Agora vem a tristeza, a loucura, a safadeza. Vasco 1 e Tuano 1, hein? É, é, é brincadeira. Não, já começa errado os melhores momentos. O Globo Esporte é... Porra, é brincadeira. Tem uma chance do Vasco, um minuto antes, que o Eric perde um gol, que é inacreditável, porra. Que o cara fura a bola, porra. Porra, não vai achar nunca. Puta que pariu, mas tá bom, foda-se também. Cara, é muita liberdade que os caras têm de fazer a jogada, mano. Puta que pariu. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Porra, o cara tá completamente sozinho. Ele avança totalmente sozinho. Aí o Gabriel Dias aqui, o poderoso, tá ligado? Mete o senhor carrinho aqui. O Thiago faz um milagre e depois não consegue fazer outro, né? Porque o Vasco é assim, cara. O Vasco não jogou bem nenhum jogo na Série B, tá ligado? Nenhum. Talvez contra o Brusque ou contra o Náutico tenham sido dois bons jogos do Vasco, vai? Só que a maioria absoluta das vitórias do Vasco passavam por dois pontos exclusivamente. O Thiago fazendo defesa impressionante e a bola do Vasco entrando, assim, tá ligado? Hoje ela não entrou em algumas oportunidades e o goleiro fez uma defesa, mas não conseguiu fazer a segunda, né? O Bolívia mandou aqui o lance aqui do Eric. Cadê? Puta que pariu. Olha lá. Pô, isso aqui, tipo assim... Pô, desculpa, irmão. Isso aqui, pra mim, cara... É rescisão de contrato, porra. Tem jeito, ponto. E aí no lance seguinte, toma o gol. Eu não, Deus. Ainda vai meter um eu não, Deus, tá ligado? Caralho, é inacreditável. Bonita jogada, né, do Ituano, né? Esse é pra trás. Trabalha de novo o Andrei. Bota nos pés do Gabriel. Levantamento. Bola pra dentro. Dá um toque de cabeça. E aí, tipo assim... Caralho, é forra do Vasco. O Vasco aqui tentou criar. O Vasco é muito ruim, né? O Vasco depende exclusivamente de um moleque de 17 anos porque o esquema que o Vasco joga... É esse. Pô, me perturba muito o fato do Nenê sempre estar jogando de costas pro gol, porra. Tá ligado? Eu até tava falando isso com o Alan, cara. Porra, o Alan... Tava reclamando toda hora. O Nenê sempre cai pras pontas, tá ligado? Sempre. O Nenê sempre cai pra ponta. Sempre cai pra ponta. Na jogada em que algum jogador domina a bola e que a qualidade no passe dele é duvidosa. Então, tipo assim, pô, a bola tá com o Peck. Aí o Nenê abre na ponta, tá ligado? Porra, aí o Peck não dá a bola pro Nenê. Aí a bola volta pro André. Aí o Nenê volta pro meio. Aí o Nenê domina de costas. Porra, que caralho? Mola vai chegando nos pés do Neto Berola. Ele carrega. Tem do lado esquerdo do tio Mário Sérgio. Ele arriscou a finalização, Tiago Rodrigues. E o Neto Berola com toda a liberdade do mundo, né? Sem ter espaço pra jogar, mas ele viu que tava bem posicionado o André. Já vai descendo aqui por baixo também o Gabriel. Bola levantada pra dentro. Toque de cabeceira. É muito bizarro que o André tinha que tocar em todas as bolas pro Vasco ter uma jogada. Bizarro. Autorizado. O Nenê arriscou direto. Aí, ó. Essa bola, às vezes, ela entra, tá ligado? Se ela entra aqui, é outra parada, né? Só que hoje... A gente tá ali pra batida. Vai mandar pro Nenê. Nenê segurou, travou, botou pra trás. Gabriel Peck, levantamento. Uma na segunda trave. Vai subir, dá um tapinha. Ó o cruzamento do outro, cara. Tem uma pedida ali pelo Gabriel Dias. Bota pelo meio. Tem Raniel. Vai dali, Raniel. Bola na trave. Mais uma bola aqui que podia ter entrado. A pressão da torcida vai pra cima do professor, né? A bola vai chegar no Raniel. Ele bate cruzado. Um em Maurício vai tomar no cu. Perfeito. Tipo assim, é complicado, né? Mas não tem o que fazer. O Vasco piorou, pô. Tá ligado? É o escanteio pro Vasco. Bola levantada. Vem viajando pra dentro da área. O Divio. A sobra pro gol! É isso, assim. Aí é um pouco deprimente, cara. Porque o que esse goleiro faz aqui, tá ligado? O Vasco não testou esse cara, tá ligado? Deu dois chutes a gol, foram duas bolas na trave, mas o Vasco de fato não testou esse goleiro. Tá ligado? O Vasco não testou esse goleiro. Esse goleiro aqui, que com 10 minutos de jogo ele fez isso, ó. Isso aqui, ó. Ele e o zagueirão, né? Ó lá. Ó lá. Aqui, ó. O zagueiro ainda aponta pra bola. A bola, a bola, a bola. Aqui, a bola, a bola. Esse cara que fez isso. E que é um moleque, eu acho. É um garoto, né? E que depois fez isso. O Vasco só teve uma bola ali. Eu não sei se é jovem, né? Chutei que seja jovem, né? 26 anos. É jovem. Não é tão jovem pra tá fazendo merda, mas é jovem. E tão jovem e já fazendo tanta maldade, né? Porque é com esse erro aqui que ele mantém Mauricínio. Um pouquinho no cargo, né? É com esse erro aqui. E me irrita também o fato dessa comemoração efusiva aqui, tá ligado? Me irrita profundamente. É porque talvez... É isso. Eu me tornei essa porra. Eu devo estar errado, tá ligado? Mas me irrita. Fica assim. Borra. É. Pica mesmo. Caralho. Só pra eu me irritar mais. Coletiva do Maurício Souza. Brincadeira. As duas perguntas que fizeram para o professor. Porra. Vamos lá. Umas vezes que a Série B, na minha opinião, são quatro campeões. O objetivo principal do Vasco é voltar à Série A. Esse é o principal objetivo. Mas se tratando de Vasco, não tem como a gente não olhar para a primeira colocação. Toda e qualquer competição que o Vasco disputa, a gente vai entrar para ser o campeão. Só que na Série B, quatro têm essa chancela de subir. Então, o que eu falo é o seguinte. Se a gente não conseguir ser campeão, que a gente esteja entre os quatro. Cara, sem sacanagem. Juro por Deus. Tipo assim. Que papo de merda. Tá ligado? Que discurso bunda do caralho. Porra. Que discurso bundão, mano. Caralho. Parece o pássaro falando, cara. Porra. Eu sempre falei. Sempre falou o quê, cara? Sempre falou. Ele falou como se ele fosse um... Porra. Caralho. Um cara cheio de teses da Série B, né? Eu sempre falei aqui que são quatro campeões. Porra. Porque tu é maluco, porra. Que pra gente também vai culminar com um título. Sem desmerecer em nada a Série B, mas a grandeza do Vasco, um título da Série B representa muito pouco. Eu acho que o Vasco pensa em disputar títulos muito mais importantes no cenário nacional e mundial. Então é claro, né? É... Pela grandeza... Cara, é inacreditável. É inacreditável, porra. Porque, tipo assim, essa aspa dele desvaloriza até o trabalho dele, tá ligado? Porque ele foi contratado só pra Série B, tá ligado? Pô, eu não imagino que a autoestima do Mauricinho permita com que ele sonhe que ele vá seguir no comando técnico do Vasco, caso o Vasco suba, tá ligado? Eu não posso acreditar que ele tenha uma autoestima que fala assim, não, pô, o Vasco subindo, eu fico, tá ligado? Porra. Então ele tá falando que, porra, ele é um treinador desse nível aí, tá ligado? Porque ele foi chamado só pra isso, tá ligado? E nem pra isso ele tá fazendo, pô. Caralho. Cara, juro por Deus, que merda, que merda. E essa aqui, pô, essa aqui é brincadeira. Eu acho que só vai mudar a partir das vitórias, né? Eu acho que eu vim pra cá sabendo disso. Não me incomoda. Eu sabia que isso poderia acontecer em qualquer tipo de revés que nós tivemos. Me incomoda muito mais algumas críticas infundadas de pessoas que não me conhecem, né? E que às vezes esquecem que você tem família. E que não são verdadeiras, são covardes. Mas o grito da torcida, ele tá ali pra apoiar. A partir do momento que o resultado não vem, ela vai fazer a sua crítica. Então eu não tô preocupado com isso. Eu tô vivendo dentro do Vasco. Tô empenhado em fazer o Vasco subir. Tenho trabalhado dia e noite pra que isso aconteça. E... E... Pô, fudeu, deu errado. Então tem que trabalhar de tarde também, pô. Tem que trabalhar de tarde, pô. Dia, tarde e noite. Não tá dando certo dia e noite, pô. Tá ligado? Dia e noite não tá dando certo, irmão. Não tá. Não entro em nenhum jogo de maneira nenhuma pensando em ser ou não vaiada. Se acontecer, eu vou continuar dando o meu melhor. Se eu quero que aconteça, não. Gostaria muito que a torcida me abraçasse. Mas isso não vai mudar a minha maneira de trabalhar, o que eu penso de futebol, como eu quero fazer o Vasco jogar. Isso não vai mudar. E de madrugada também. Continuar trabalhando e fazendo o Vasco jogar um futebol que eu acho que vai potencializar a equipe, que sem dúvida nenhuma a gente quer que no final a gente esteja comemorando todo junto o acesso. E se no final disso tudo eles entenderem que tem que me apoiar, eu vou ficar sempre muito feliz. Eu queria ver no momento que ele fala que, porra, eu vou até procurar aqui, cara. ...do SBT. Eu vou até procurar. A queda de rendimento do time, ela é clara nos últimos jogos. É uma equipe que, quando você chegou, tava invicto, tava com o caminho empavimentado. E a gente sabe que o desafio é muito grande. A pressão hoje também é muito grande por conta da torcida. Você ouviu tudo o que aconteceu. O que o Maurício pode falar pra torcida do Vasco, pra que cantos como o que aconteceram hoje não aconteçam mais? Como explicar e dar certeza pra essa torcida de que o Vasco vai subir nesse ano com um turno pela frente? Eu não considero que a equipe tenha caído tanto de rendimento, como você falou. Pô, acabou aí, porra. Ele falando essa frase, o assessor do Vasco tem que encerrar a entrevista, porra. Tá ligado? Acabou, porra. É o que eu tô falando nessa porra, tá ligado? Eu achava que ele era ruim. Mas depois dessa frase, eu tô achando que ele é maluco, porra. Aí fudeu, porra. Caralho, não é possível, cara. Caralho. Eu acho que hoje o Vasco fez um jogo pra vencer. É uma loucura, porra. Caralho. Eu acho que o Vasco teve o tempo todo em cima do adversário. Criou situações, né? Esbarramos numa defesa bem postada. Tomamos um gol num lance onde a gente poderia ter feito gol, na verdade. O gol se desenhou pra gente numa transição, a gente acabou tomando gol. É claro que isso dificulta. E aí o Ituano se fechou mais ainda. Porém, o Vasco acaba o turno em segundo colocado. Terceiro, por causa de não as vitórias, segundo colocado. Foda-se! Tudo bem, é segundo, né? Segundo ou terceiro? Que eu saiba segundo, não? Acaba em segundo colocado. Os caras estão sabendo legal os comentários. Sempre que o Vasco acabou o turno no G4, o Vasco subiu. Então, o que eu posso falar pra torcida é que ela continue desapoendo como ela fez hoje. Que ela continue enchendo o São Januário como ela fez hoje. Que ela continue dando crédito. Porque é um grupo. Trabalhador. Um grupo. Não, isso não há dúvidas. Isso não tem dúvida, cara. Caralho, isso não tem dúvida alguma, porra. Pô, essas aspas repetitivas aqui, cara. Como se alguém questionasse isso, tá ligado? Nenhum torcedor do Vasco chama o jogador de vagabundo, tá ligado? Porra, isso é... Isso é, porra, ficar repetindo coisas óbvias, porra. Tá ligado? Pô, nenhum torcedor do Vasco tem na cabeça que o elenco é um elenco de vagabundo, tá ligado? Na hora ali da raiva, o cara pode falar. Mas se ele chegar em casa legal, dar uma cagada, tomar um banho, pensar, ele sabe que o Vasco não é um time de vagabundo. Diferente de 2021, tá ligado? Agora, ele falar pra mim que a defesa do Ituano é muito bem postada, caralho, é uma loucura pra mim isso, cara. Pô, de coração, mano. Eu sei que futebol não é tão simples assim. Ah, eu vou olhar aqui a tabela. O Ituano é 15º, o Vasco vai chegar lá e vai dar uma porrada nos caras, tá ligado? Futebol não é assim. Beleza. Mas ele falar que a defesa do Ituano... Pô, e máximo respeito ao pessoal de Itu, né? Porra, lá tudo é grande, né? Pô, que legal. Cidade bacana pra caralho, né? Alô, povo de Itu. Um abraço. Tamo junto. Que legal. Puta... Porra, foda. Mas porra, bicho, não dá, cara. O primeiro lance de perigo do Vasco é uma pataquada da defesa do Ituano. Em que o jogador Eric, tá ligado? Porra, ele se assusta com a bola. Como se a bola fosse uma ratazana. Chegando perto do pé dele, ele dá um caralho, não sei o que, chuta errado, né? O gol que o Vasco faz é uma merda do goleiro, pô. Tá ligado? É uma merda de um goleiro que faz uma merda com a bola. Porra, se assusta com a bola. Porra, então, tipo assim, caralho, parece que enfrentou a Juventus, pô. Chiellini, Bonucci, Basali, Buffon. Porra, bicho. Tá ligado? E piorou, pô. Isso me preocupa muito, cara. Essa autodefesa dele, ele tem que se defender também. Beleza. Mas o Vasco piorou, porra. Caralho, como é que não piorou, porra? O Vasco tava invicto, tá ligado? Se você olhar os últimos cinco jogos do Vasco, tem uma vitória só, pô. Tá ligado? E duas derrotas e dois empates. Porra, brincadeira, cara. Caralho, porra, é bizarro ele achar que tá tudo bem. A sorte, a sorte, é que a Série B tem um nível ridículo. Porra, ridículo, pô. Ele tem que falar isso aí. Se ele falar isso aí, beleza. Se ele virar isso aí e falar, beleza. Tá ligado. Unido, um grupo que sabe da responsabilidade. E quanto aos gritos, não me incomoda. Eu prefiro até que eles venham pra mim. Vem pra mim, liberem os jogadores, entendam que os jogadores estão ali tentando fazer o melhor. Porque o intuito de todo mundo aqui no Vasco é subir. Porra, qual que é o objetivo? Você hoje trabalha com o grupo pra ser campeão ou você faz aquele campeonato? Pô, isso aí é mó palhaçada, né? Essa pergunta aí é uma pergunta que não colabora em quase nada. Porra, o Vasco não vai ser campeão, tá ligado? O Vasco não vai ser campeão. Não tem jeito. Cruzeiro vai abrir 44 pontos, porra. Eu acho que o Vasco pensar no Cruzeiro é de uma burrice tão gigante, tá ligado? O Vasco tem que pensar em jogar bem e ganhar o jogo, porra. Essa é a maior preocupação que o Vasco deveria ter, tá ligado? Ponto. Foda-se a posição que o Vasco vai. Porque se o Vasco jogar bem e ganhar, foda-se a posição, porra. Porque ele vai subir. Porra, caralho. Nos últimos cinco jogos, o Vasco tem uma vitória. E a pergunta é, você pensa em ser campeão? Porra, fodeu, cara. Caralho. Joga bem, porra. Aí aqui que vem a resposta do... São quatro campeões pra mim. Fodeu. O retrovisor olhando pro quinto colocado em termos de pontuação. Como que você trabalha isso? Eu já falei algumas vezes que a Série B, na minha opinião, são quatro campeões. O objetivo principal do Vasco é voltar à Série A. Esse é o principal objetivo. Mas se tratando de Vasco, não tem como a gente não olhar pra primeira colocação. Toda e qualquer competição que o Vasco disputa, a gente vai entrar pra ser o campeão. Só que na Série B, quatro tem essa chancela de subir. Então, o que eu falo é o seguinte. Se a gente não conseguir ser campeão, que a gente esteja entre os quatro. Que pra gente também vai culminar com o título. Sem desmerecer em nada a Série B, mas a grandeza do Vasco no título da Série B. Pô, esse cara ali... Vou até pular isso aqui pra não ouvir de novo. Essa frase foi uma merda. Realmente são importantes pra história que o Vasco tem. Maurício, Felipe Rocha do lance. Só vou ouvir mais uma resposta. Cinco pontos nesse primeiro turno. Queria que você projetasse pontos e de que maneira que o trabalho precisa se desenvolver nas próximas rodadas, pra que esses pontos sejam conquistados. São, de vantagem pro quinto colocado, sete pontos. Eu acho que o quinto colocado tá muito mais preocupado com a gente do que a gente com o quinto. São sete pontos, uma vantagem considerável. Não é possível. Se inicia um segundo turno agora, né? Nós temos as nossas contas. A gente sabe o quanto a gente precisa fazer de pontuação pra chegar. Nós temos o nosso planejamento de equipe a equipe. É claro que a gente pensa em ganhar todos os jogos. Mas a gente vê. Só não vê quem não quer. Ou quem só quer criticar. Que é uma Série B extremamente difícil. Olha aí. Só não vê quem não quer, hein? Jogos extremamente pesados, né? Duas equipes que estão no G4 não conseguiram vencer os seus jogos também. A gente sabe que precisa vencer pra conseguir se manter no G4 e buscar a classificação. Essa é a nossa projeção. E pouco a pouco, hoje eu vi um time que conseguiu desenvolver um pouco mais. Um time que conseguiu trocar mais passos. Um time que conseguiu criar mais situações de gol. Um time que hoje, eu sei que isso não é o mais importante, mas que conseguiu recorde em troca de passes, chegada no terço final. Enfim, tudo isso mostra que a equipe tá buscando evolução. É recorde, hein? Aí é recorde. Aí é recorde e é pra... É pro torcedor do Vasco tá feliz hoje. Hoje o torcedor do Vasco, que numa terça-feira, no final de mês, foi ver o Vasco jogar. Saiu de São Januário. A puta que pariu. Chegou em casa uma da manhã. Se tu saiu puto, tu é maluco. Porque o Vasco ocupou o terço final com muita tranquilidade. Record de passes. É recorde de passes. Hoje, inclusive, o Gabriel Peck quebrou o recorde de passes pra trás na história do futebol. Deu 400 passes pra trás hoje. Chegava, passe pra trás. Chegava não, passe pra trás, né? O rugby da gama. Pô, bicho, caralho. Aí tá vendo, cara? Tipo assim, pô, de verdade. É foda. É foda-se. Passar dois garotos da base, tudo isso é importante, mas que conseguiu recorde em troca de passes. Passes que hoje, eu sei que isso não é o mais importante, mas que conseguiu recorde em troca de passes. Chegada no terço final. Enfim, tudo isso mostra que a equipe tá buscando evolução. Podemos lançar dois garotos da base, né? Que entraram muito bem no jogo. E que foram colocados em posições que nunca jogaram em suas vidas na base. E o Vasco vai buscando. A gente vai dando ao Vasco aquilo que a gente tem de melhor. Boa noite, Maurício. Cara, tipo assim, vou te falar um bagulho, cara. Cara, caralho. O que me pega é o seguinte, esse papo que ele falou, ah, hoje não é mais importante. E eu já falei essa parada. Cara, o torcedor não quer saber quantos passes o Vasco trocou. O torcedor não quer saber se o Vasco ficou mais no terço final, cara. O torcedor quer saber se o Vasco jogou bem, cara. O Vasco não jogou bem, tá ligado? Caralho, o Vasco não jogou bem. De novo, contra o Ituano, que é um time que tá brigando pra não cair, pô. Ponto, tá ligado? E pode até jogar mal, desde que ganhe. Tem que ganhar, cara. O Ituano é ruim. O Ituano é um time ruim. Desculpa, galera do Ituano. Acho que a galera do Ituano sabe disso, né? Se não souber, fodeu. Porra, o Ituano tem 20 pontos, cara. Caralho, bicho. Porra, não é possível, mano. Caralho. O Vasco também é ruim, perfeito. Só que são ruins diferentes, né? O Vasco é outro tipo de ruim, tá ligado? Porra. Falando na boa, acho que tá até bom. 7 pontos pro quinto colocado. Acho que a campanha está boa pra uma Série B, não. Cara, então, olha só, cara. Porra, a tabela, a tabela, ela não é uma tabela ruim, tá ligado? Ela não indica algo ruim. Cruzeiro tem 41, vai a 44. Pega o CSA, não pega o CSA. Cruzeiro já subiu, já falei isso aqui. Cruzeiro tá encaixado. Os caras tão querendo. O técnico é muito bom. O trabalho é bom, tá ligado? Ponto. Não teve turbulência no meio do caminho. Na dor de braçada. Legal. Parabéns ao Cruzeiro. O Vasco tá em segundo aqui. Ninguém explica. Ninguém explica. Se você for falar com o Mauricinho, ele vai falar que explica pra caralho. Pô, aqui isso, aqui aquilo, aqui aquilo outro. Beleza. O time tá unido. Legal. Tá caralho. Pô, foda. Eu tô junto com eles, mano. Legal. Eu torço, porra. Eu não torço pro Vasco jogar mal e eu chegar aqui na live e falar, porra, caralho. Agora, o Vasco vive de milagres do Thiago, né? O famoso Batman. Porra, como é que o Vasco não venceu o Criciúma? Não sei. Como é que o Vasco venceu o Londrina? Não sei. O Vasco tava fazendo um dos piores jogos da história contra o Operário e fez 3x0. Tá ligado? Beleza. O Bahia e o Grêmio vão passar o Vasco em breve. Tá ligado? Meu sentimento é esse. Quase passaram hoje. Quase passaram hoje. Mas vamos passar o Vasco em breve. Tá ligado? O Bahia. Quem que o Bahia pega? Cruzeiro e Bahia não vai passar. Bahia e Náutico, Bahia e CSA. Vai ganhar duas em casa. Vai babau. O Grêmio... Olha o momento do Grêmio. É outra parada, mano. Tá ligado? O momento do Grêmio é outra parada. Sacou? E aí vem a história aqui do esporte, do Tom Bense e tudo mais. Cara, o meu problema é um só. O Vasco joga contra Cruzeiro, contra Bahia, contra Grêmio e contra esporte fora de casa no segundo turno. Tá ligado? Os quatro piores jogos são fora de casa. Tá ligado? Eles sabem disso. Eu imagino que eles sabem. Ah, tem jogos tecnicamente mais fáceis também em casa. O Guarani é em casa. O Náutico é em casa. O Vila Nova é fora. A Ponte é fora. Enfim, a Chape é em casa. Tá ligado? Mas tipo assim, os jogos cascudos é fora de casa, mano. E o torcedor do Vasco não tem nenhuma confiança em que o Vasco vai empatar com o Grêmio na arena. Não vai, pô. Tá ligado? Não vai, mano. Não vai. Com esse futebol, não vai. O Vasco pode ter a bola um terço do campo. Pode trocar passe pra caralho. O meu medo é esse, entendeu? O meu medo é esse. Porque não é uma repetição. Não é um vezes dois. Ah, em 19 jogos eu acho que fez 35. Então bota 70 aí. Beleza. Se fosse assim, tá ótimo. Tá ligado? Eu torço pro melhor. Torço pra Alex Seixeira chegar. Porra, falei com ele hoje. Eu acho que ele vai, porra, melhorar o Vasco pra caralho. Tá ligado? Ai, Casimiro, pô, você acha realmente... Cara, eu acabei de mostrar um lance aqui. O jogador do Vasco fura a bola na pequena área, bicho. O jogador do Vasco fura a bola na pequena área. Ele não sabe qual pé que ele chuta. E ele flutua no ar, pô. Entendeu o que eu tô falando? Não é uma questão de... Entendeu? Não é uma questão de... Pô, não é de... Eu não quero muita coisa, não. Tá ligado? Ele não sabe se ele chuta com a direita ou com a esquerda. Ele pula com as duas e cai no chão. Tá ligado? Então, é isso. Tipo assim, o meu medo é esse. A tabela tá legal. Tá legal, pô. Mas, é isso. Eu não tenho nenhuma confiança, pô. Não tenho nenhuma confiança. Próximo jogo do Vasco contra o Vila Nova, que é o lanternácio da competição. Entendeu? O Vasco vai ganhar do Vila Nova? Não tenho confiança, pô. Dois jogos em casa. Aí tu imagina. O Vasco não ganhando do Vila Nova. Chega pra jogar contra o CRB esse anoário? Uma pressão do caralho, pô. Entendeu? Porra, é uma pica, mano. Eu não quero, porra, o Maurício, esses caras até zoando lá, né? Ai, Casimiro, ele falou lá da família. É uma indiretinha pra você. É uma pica, né, irmão? Hoje em dia, você não pode falar mal das pessoas, porque as pessoas falam, ah, não, porque, pô, a minha família, porra, eu tenho família. Todo mundo tem família, bicho. Tá ligado? Todo mundo tem família. Eu acho o Maurício Souza um técnico ruim, porra. Ruim. Ponto. Tá ligado? Eu não sei como é que ele é como pai, como filho, como esposo. O vídeo lá da família dele comemorando foi maravilhoso, mas ele é um técnico ruim, porra. Ele pode achar a minha live ruim, tá ligado? Porra, eu tenho família também. Não tem jeito. Meu pai me adora. Meu pai me adora. Porra. Vai fazer o quê? Meu pai vê todos os vídeos que eu posto. Eu posso estar falando de comida, posso estar falando da minha vida, posso estar falando do Vasco, posso estar falando da puta que pariu. Meu pai vê todos. Eu tenho família também. Beleza. E aí, fudeu. Porra, essa historinha também é uma merda. Porra, é outro papinho bunda, tá ligado? E é isso, porra, o torcedor é passional, irmão. Eu ainda não falo nada aqui de ninguém, porra. Os caras... Porra, tu vai lá no Instagram e o cara fala assim, xinga pra caralho os caras, pô, não sei o quê, não sei o quê, mas eu nem fico xingando os caras aqui, irmão. Eu me contenho pra caralho. Eu entendo a minha posição aqui de influenciador digital, né? Dito que os caras já adoram falar. Eu só falo o que eu penso. É um técnico ruim. Todo mundo sabia disso, pô. Todo mundo sabia que é da merda, tá ligado? Igual o Zé Gabriel, o Zé Delivery, por exemplo. Volante que saiu do Inter com o apelido de aplicativo de entrega, porque ele entregava jogos. Quando ele chegou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não acham que o Vasco não deveria estar contratando um jogador que tem um apelido que remete a um aplicativo de entregas, porque ele entrega jogos, eu acho que isso pode dar merda. Não, mas é outro... Não, mas é outro momento, não sei o quê. Não joga mais. Nem... Cadê? Cadê jogando? Não sabe onde é que ele tá jogando. Cadê? Não sabe. Os sinais estão aí. Tem coisas óbvias, tá ligado? Tem coisas óbvias, pô. Tá ligado? Porra, é foda, pô. Mas enfim... É... Complicado. Mas o Vasco fez um trabalho sujo aí pro Inter. Tirou ele do Inter, né? Tô calmo... Caramba. Juro pro Deus, eu tô calmo pra caralho, ó. Do jeito que o Vasco tava jogando, era impossível o Vasco empatar o jogo. Eu falei com o Alan, cara. Eu olhei pro Alan e falei, irmão, a gente não vai empatar esse jogo. Não vai. Virar, eu nem digo mais, né? O último jogo que o Vasco virou foi Vasco e Goiás, em 2020. Tá ligado? O último jogo que o Vasco virou foi em 2020. E um, início, né? Porque a tabela ficou maluca, né? O jogo do 12x0. 25 de fevereiro de 2021. Foi a última virada do Vasco. Foi há três campeonatos atrás, bicho. O Vasco não tem força pra virar jogo. Não tem. Não tem, mano. Tá ligado? Não tem. Tomar no cu. Foda. O Vasco sai atrás e aí você pensa... Quando foi a última virada do Vasco? Não virou. Não vira jogo. Foi contra o Brasil de pelotas. Pode ser também. Segunda rodada da Série B. Foda-se. É. Perfeito correto. Desculpa. Não é foda-se pra você, não. É foda-se a situação. É. É. Bom!